Robin Lute, mano, mais conhecido como saco de pancada, mano, atualmente, velho, e é dessa vez que a gente vai reagir ao rap dele, do Marquinhos, tá ligado? Rapaziada, o Robin Lute tá tomando um pau atualmente, mano, antigamente ele era um oponente bem perigoso, mas agora, tipo assim, quase todos do bando solo esse cara, mas enfim, rapaziada, se inscreve no canal, mano, tá saindo vídeo todos os dias, só mudei o horário, tá? Eu tô postando um shortzinho também às 9 da noite, beleza, que é relacionado a esse vídeo, então se vocês quiserem dar uma olhada lá também, beleza? E é isso, mano, vídeo todos os dias às 6 horas da tarde no canal, mano, e é isso, mano, sem mais delongas, vamos colocar aqui pra vocês, mano, rumo a 40k, velho, o YouTube vai mudar bastante, tá? O cenário novo tá encaminhado, e se você gosta de shorts, mano, eu queria um canal só de shorts, mano, então vai aqui embaixo, é o primeiro link na descrição, mano, é isso, rapaziada, é isso, falei muito. Uma vibe mais de mafioso, mano, já gostei. Bora, bora. A gente de um grupo secreto, infiltrados desse lugar, nós temos uma ordem direta do governo para, matar, matar, forferões e zip-9, nem carinho roda lúdia, rosa, fiar, não pode contar, nem no economia, eu tô dando, eu tô falando, do aranja, do teu filho, eu tô selvagem posturando, veja minha transformação, e as pessoas que te quebraram, o governo que deu transmissão, e agora eu não vou te acertar, não vou aprender a lição, me der a missão, então eu vou cumprir com a maior convicção, Ah, ele criança era muito forte, mano. Falei, gênero. Ah. Uou. Uou, uou. O pombo, filho. Olha isso, velho. Descubri que eu sou um pouco metálico. Nova missão se perdeu, recebe trabalho como um carpinteiro. Pra conseguir as notas da Pluton, uma amante extra poderosa. Às poucos contas, essa vem garoto novo, seu barco não tem conselho. Assassinato, a perfeita, elabora da culpa é daqueles que chegaram agora. Passa as mugwaras, mas eles não fazem ideia que a culpa são dos agentes de um dano. É. Onde tá a planta do Pluton? Tudo isso é falso, revelos mascarados. Nós. Pra matar qualquer pessoa. O Pluton. Tudo isso é falso, revelos mascarados. Nós. Pra matar qualquer pessoa. O governo deu permissão. Vocês são só qualquer coisa. Frente a minha transformação. Neko, Neko, Nomi. A fruta do leopardo. Foi eu quem comi e me deixou meio alterado. Comraquei o seu demônio. E fraquei hora a hora. Estão sobre custódia. Tão feroz é zipnite. Pega e roda tudo. Tira essa gigante. Não pode cuidar. Neko, Neko, Neko. Como vc tá me? Pra fruta do leopardo. Pareja do teu fim. Eu to selvagem posturado. Tem meu coração que me Calma velho. Ele se te derrou. O governo que deu permissão. E agora eu não vou te perdão. Só to querendo ver sangue. Como entenderam? Essa é minha sina. Do jeito que tem que ser. Só olhar de baixo e só olhar de cima. Tá queimando a bandeira. Palco da luta e da justiça. Hora de se conhecer. A missão eu vou fazer Referência, mano Cara, o Marquinhos, mano, não tem jeito, velho Meu Deus, mano Eu vou cair de novo Pau Cara, mas é muito ruim, o Roblox é muito forte, mano Que foda, mano Ui, o vídeo cortando, velho Cara, muito bom, velho, real, muito bom O Roblox, mano, ele é um dos personagens, eu gosto demais desse cara, mano E foi pelo arco do Eneslobe que, tipo assim, eu realmente falei que eu ia ver o One Piece, mano, o One Piece me conquistou no arco de Eneslobe, tá ligado? Tipo assim, ó, pra mim é um dos arcos mais memoráveis pra mim por causa disso mesmo, mano Tipo assim, cara, é Pico Smoke que era forte e depois virou um saco de pancada, mano, é o Roblox, velho Tipo assim, eu acredito que até o Sanji seria capaz de derrotar ele, pra você ter noção Inclusive, eu acho que até o Jinbei seria capaz, mano O quarteto monstro lá, mano Ele já foi superado por todos, vai Mesmo despertado, mano Mas, enfim Rapaziada, vídeo todos os dias no canal, mano Então volta aqui, se inscreve no canal, rapaziada E é isso Até a próxima, mano Valeu